e é isso aí ó ó ó ó o menino rafa ó é isso aí ó vai lá para a água das prata e no rapa só uns dias aí ó ela pegou mais de 30 kg de tirápia já levou para limpar o doutor lá ó doutor pegou o jeito aqui agora eu vou falar a gente fez uma consulta no pesqueiro do marco olha isso aí ó do brezaço é isso aí só vermelha só lábios de mel aí ó Rafinha chama Rafinha adivinha galera torneio tá chegando em é isso aí galera torneio tá chegando ó ó doutor ó dá um olhar para você ver ó levamos ali nele já ó é isso aí ó meninada que já tá tudo escrito no torneio galera doutor também olha uma boquinha doutor isso aí doutor ó lá ó ó ó ó isso aqui ó é isso aí vou segurar para o doutor aqui ó ó tirar o anzol ó ó ó ó ó doutor ó lá quando enroscar lá vai fazer o trabalho aí certinho olha que delícia vem dançando ai que delícia só de barriga vermelha lá olha para você ver não pego de outra cor só dessa qualidade só tilápia cordeirosa é isso aí ó não tem o que fazer galera ó finalzinho de tarde tilápia bateu bem de manhã voltou bater agora tarde patinga batendo é isso aí ó isso tem nome chama-se pesqueiro do marco amanhã vento sul galera forte previsão é previsão de vento forte amanhã com soltura de meia tonelada de tilápia muita tilápia acumulada muito tilápia acumulada mesmo galera é isso aí ó tilápia comeu pouco vem para cá o quitativo é muito grande aí para amanhã aí é isso aí pesqueiro do marco aí trabalhando com mais de duas toneladas aí semanal aí então é muito peixe para essa água vem para cá amanhã promete tá bom é isso aí ó finalzão de tarde aí ó para vocês ó e o chicote estralando em